Damos graças a Deus por mais uma oportunidade, mais um culto, estamos reunidos para meditar na Palavra de Deus, como fazemos sempre aqui às segunda-feiras. Mas, sem mais delongas, quero voltar a ler Lucas capítulo 12, versículo 39. Os irmãos podem repetir após mim. Nos diz assim a Palavra de Deus. Sabei, porém, isto, se o Pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Meus amados irmãos, estamos justamente meditando nestes dias sobre a responsabilidade que temos como pais, como líderes do nosso lar, de exercer a vigilância, o cuidado com a nossa família, com a nossa casa, Assim como faziam os atalaias nos lugares sobre as muralhas das cidades, Aonde eles ficavam atentos aos perigos eminentes que se aproximavam daquela cidade. Eles tinham a responsabilidade de, enquanto a cidade dormia, e tendo os seus portões fechados, Porque as cidades eram cercadas por muros, Eles ficavam em lugares estratégicos, vigiando enquanto a cidade dormia, Para que o inimigo não se aproximasse e cercasse a cidade e minasse os muros, Como diz no evangelho de Mateus, arrombasse a porta e invadisse a cidade ateando fogo e destruindo os habitantes da cidade. A responsabilidade deles era tão grande que, se a cidade fosse atacada sem ser avisada, Eles deveriam ser punidos pelo seu descuido e o sangue que fosse derramado naquela cidade se requeria das mãos dele Por falta do cuidado que ele havia tido. E nós imaginamos, meus amados irmãos, que nós, como pais, temos a responsabilidade de velar. Como Jesus disse aqui, é claro que esta é uma palavra dentro do contexto escatológico, Mas podemos aplicar sobre o cuidado que o dono da casa deve ter, Para que o inimigo não roube, não mine a sua casa. Nós temos, como todos sabem, à luz das escrituras, um inimigo que Jesus disse em João 10 e 10, Que vem somente matar, roubar e destruir. E este inimigo, todos sabem quem é, não é isso? Ele é o inimigo da igreja, o inimigo de cada crente individualmente. E o apóstolo disse que ele vive rugindo como leão, semelhante a um leão, Buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar, a quem possa destruir. E nós devemos velar, para que ele não ataque a nossa família, a nossa casa. Os tempos passaram, muitas coisas mudaram, Mas esta é uma verdade imutável, Porque ela está justamente na palavra de Deus, A responsabilidade que temos como pais, Quem criou a família, quem instituiu foi Deus. E como instituição de origem divina, Pensada no conselho eterno de Deus, Nós temos uma responsabilidade, Não é isso? Que foi entregue, foi instituída há milênios. E ela não mudou, não se pode terceirizar. Amém, meus irmãos? O nosso cuidado, a nossa responsabilidade com o nosso lar, com a nossa família, Não pode ser terceirizada. Ainda que o sistema do mundo diga que, Já há muitos aí que dizem que, Criar os filhos é um dever do Estado, Mas nós sabemos que a luz da palavra de Deus, Criar os filhos é responsabilidade dos pais que geram, Porque a Bíblia diz que ele nos foi dado, E são herança do Senhor. Amém, meus irmãos? São herança do Senhor. E desde a terra e idade, No início, Não é isso? Da fase inicial da vida, Nós devemos criá-los, Embaixo do temor do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Ensina ao menino no caminho em que deve andar. Amém? Somos nós os guias. Não são eles que vão indicar a direção, Mas a palavra de Deus diz que somos nós. E nós falamos, Não vou repetir para não tomar tempo, Falamos sobre O lugar onde nós vivemos, Estivemos falando sobre a família de Ló, E iniciamos falando sobre a família de Jacó. Em cada família nós vemos lições, Que são importantes, No governo da nossa casa, No governo da nossa família. E na família de Ló, Nós aprendemos que, Quando não há limites, Quando os pais criam, Administram o seu lar sem limites, Criam os seus filhos sem limite, Com certeza ocorrerão grandes prejuízos, E tristeza, Por falta do cuidado dos pais. A casa de Jacó e a falta de limites na família. Nós falamos aqui, Nós lemos Gênesis, Abramos a Bíblia, Gênesis capítulo 35, Gênesis, livro do Gênesis, Primeiro livro da Bíblia, Nós meditamos sobre o capítulo 34, Não é? Desde o capítulo 33, Nós aprendemos sobre Jacó, Sobre o seu retorno à casa do pai, No capítulo 32 também, Todos sabem que Jacó fugiu da ira do seu irmão, Foi para a casa do seu tio Labão, E de lá, Lá ele se fixou, E pelo que ele diz, Por 20 anos cuidou do rebanho do seu sogro, E constituiu família, Ali ele casou com Raquel, com Leia, Filhas de Labão, E depois de já ter filhos, Gado, Ovelhas, Servos, Não é isso? Ele retorna, Por determinação divina, À casa dos seus pais, E nos diz a palavra de Deus, Que vindo ele, Se deteu na cidade, Isso está no capítulo 34, Diz a palavra de Deus, Que veio até Siquém, E ali esteve, E nos diz a palavra de Deus, Que comprou até uma parte de terra, Para se fixar naquela cidade, E já a sua família vinha, Com certos prejuízos espirituais, Se havia desviado do caminho do Senhor, Jacó que havia tido um encontro com Deus, Me parece que não soube estabelecer limites, Criar os seus filhos, No temor do Senhor, E os filhos, Que principalmente as esposas, Que vinham de um pai, Que adorava ídolos, Nos diz a Bíblia Sagrada, Que elas também se encaminharam, A esse tipo de culto, Mas nos diz no capítulo 34, Que nós iniciamos falando, Que saiu, Naquele tempo, Saiu de Ná, Filha de Leia, Que esta dera a Jacó, A ver as filhas da terra, E se quem filho de amor, É ver o príncipe daquela terra, Viu-a, E tomou-a, E deitou-se com ela, E humilhou-a, E apegou-se a sua alma, Com o Diná, Filha de Jacó, E amou a moça, E falou afetuosamente a moça, Falou também se quem, A amou seu pai, Dizendo, Toma-me esta por mulher, Quando Jacó ouviu, Que fora contaminada de Ná, Sua filha, Estavam seus filhos no campo, Com o gado, E calou-se Jacó, Até que viessem, E saiu amor, Que era o reino, É pai de Siquém, A Jacó, Para falar com ele, E vieram os filhos de Jacó, Do campo, E ouvindo isso, Entristeceram-se os varões, E iraram-se muito, Pois aquele, Fizera doidice em Israel, Deitando-se com a filha de Jacó, O que não se devia fazer assim, Observem meus irmãos, Que a filha de Jacó, Principalmente, Em uma família, Patriarcal, Como era a família de Jacó, Diná, Devia ter o devido cuidado, A Bíblia diz aqui, Que Diná saiu, Eu disse aqui aos irmãos, Que ela saiu, Saiu com autorização de quem? Ela não disse para onde ia, Não é isso como acontece, Com muitas moças hoje, Muitas filhas hoje, Acha que não deve dar satisfação aos pais, Não é isso? E às vezes até diz, Que o pai e a mãe é chata, Porque interfere muito na sua vida, Mas a autoridade, Que tem os pais, No lar, Na família, É uma autoridade, Que não foi dada, Por um homem da terra, É uma autoridade, Que foi instituída, Por Deus, Amém meus irmãos? Deus foi quem instituiu, E aquele que quer, Ser bem sucedido, Se submete a autoridade, Constituída, Por Deus, Porque, Se submetendo a autoridade, Constituída por Deus, Está se submetendo, A Deus, Jesus disse, Quem recebe, Uma criança em nome dele, A ele o recebe, Quem obedece, As autoridades, Que Deus constituiu, Neste mundo, E no lar, São os pais, Ele está, Obedecendo, A Deus, Mas vemos que esta moça, Sem nenhum cuidado, Ela sai, Nos diz a palavra de Deus, Jacó, E a mãe de, 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 Não teve o cuidado, Não é, Leia, De, A diverti-la, Eles estavam chegando, Em uma cidade, Que não conheciam, Não conheciam a cultura, Não conheciam a sociedade, Não conheciam, A questão, Da moralidade, Daquela cidade, E ela precisava, Ser advertida, Sair, Com cuidado, Mas diz, Saiu, E é tão, Triste, Irmãos, Como a Bíblia, O texto sagrado, Registra, Observe, Que diz, Saiu de Ná, Filha de Leia, Que esta dera a Jacó, A ver as filhas da terra, Aí diz, Siquem, Filho de amor, É Veu, Príncipe daquela terra, Viu-a, Tomou-a, E deitou-se com ela, E humilhou-a, Como foi fácil, Não é, Ela, Se entregar, A um rapaz, Da cidade, Que ela, Não devia, E as vezes eu, Como pastor, Que sou há alguns anos, Tenho tratado, Assuntos semelhantes, É, A pessoa começa a namorar um rapaz, E com poucos dias, Já se entrega, Já se entrega totalmente, E depois, Recorre, A igreja, Para consertar a vida espiritual, E vocês sabem que, Geralmente, As pessoas que se entregam, Há pessoas dessa natureza, Depois que passa, É, O gozo do pecado, Como diz lá em Hebreus, Que Moisés viu, Que o gozo do pecado, Era passageiro, Não é, Logo que passa, A pessoa não manifesta, Nenhuma responsabilidade, Nem compromisso, Logo, Descarta, Aquela moça, Ou aquele rapaz, E ele sai, Entristecido, Marcado, Para toda a vida, Porque não teve, O temor de Deus, E a obediência, Sequer a obediência, Aos seus pais, E Diná, Ela agiu, Dessa forma, Nos diz aqui, E saiu, Diná, Saiu, Como uma filha, Que sai, Sem dizer, Para onde vai, Nem que horas volta, Como muitas, Muitas fazem hoje, Muitos pais de hoje, Criam os filhos, Sem limite, Sem controle, E isso tem que ser feito, Enquanto a filha, Está nova em casa, Começar, A estabelecer, Limite, Na tenra idade, Desde o ventre, Eu disse aqui, No culto passado, Que a criança, Aprende a lidar, Com limites, E quando ela sai do ventre, Compete a nós, Os pais, Não é isso? Delinear, Estabelecer, Os parâmetros, Os limites, Para que aquele filho, Possa ser protegido, Porque os limites, Não só, É, Não só, Da segurança, Não é isso? Mas proteção, Ao filho, Que obedece, Aos seus pais, Estabelecer limite, Pode parecer incômodo, Para alguns pais, Mas necessário, Para a criação dos filhos, Para que amanhã, Não venha colher, Frutos ruins, Não é? Como Davi colheu, Eu citei aqui, O caso de Adonias, Que era filho de Agite, É, Ele se exaltou, Sobre o pai, Eu não vou ler, Novamente, Porque aí, Estaria repetindo, Primeiro reis, Capítulo 1, Versículos 5 e 6, Não é? Ele não, Foi repreendido, Na hora que precisava, Ser repreendido, É interessante, Que a Bíblia diz, Que ele era, Muito lindo, Não é? E o pai, Não queria, Contrariar, Meus amados irmãos, Ninguém pode viver, Neste mundo, Sem ser, Contrariado, Amém? E nós temos, Que contrariar mesmo, Quando vemos, Que o nosso filho, Está se encaminhando, Por um caminho, Que não é correto, Veja o exemplo, De Eli, Primeiro Samuel, Eli o sacerdote em Israel, Primeiro livro de Samuel, Capítulo 3, E o versículo 13, Primeiro livro de Samuel, Capítulo 3, E o versículo 13, Nos diz assim, A palavra de Deus, Porque já, Eu lhe fiz, Deus repreende a Eli, Por causa dos seus filhos, Da abominação, Do pecado, Que os seus filhos, Estão cometendo, E aqui, O Senhor, Revela-se a Samuel, E manda uma, Dura mensagem, Para aquele sacerdote, Que era Eli, E no versículo 13, Diz, Porque já, Eu lhe fiz saber, Que julgarei o que? Julgarei o que, Irmãos? A sua casa, Para sempre, Pela iniquidade, Que ele bem, Conhecia, Porque, Fazendo-se os seus filhos, O que irmãos? Execráveis, Não é? Fazendo-se os seus filhos, Execráveis, Diz aqui, Não, Não, Os repreendeu, Aquele sacerdote, Sabia, O caminho, Que os seus filhos, Andavam, Andavam, Não é? Mas ele não foi capaz, De repreendê-los, De chamá-los, Atenção, E tem muitos pais, Que são assim, Ah, Eu nem toco, Não quero nem tocar nela, Eu não quero nem tocar nele, E as vezes, Irmãos, Há mães, Que querem repreender os filhos, E o pai, Se mete, E diz assim, Não, fulano, Deixa o bichinho, Deixa a bichinha, E as vezes é o inverso, O pai quer repreender, Quer corrigir, E a mãe, Não, Deixa a bichinha, Deixa o bichinho, O bichinho vai crescer, E vai endurecer o talo, E vai lhe dar tristeza, Ele vai lhe dar angústia, Ele vai lhe dar aflição, Você dorme agora descuidadamente, Mas vai passar um tempo acordado, E talvez no domingo, Não tenha tempo de descansar, Depois do almoço, Porque tem que levar a sacola, Com roupa, E comida, Para o presídio, Para visitar, O filho que você não corrigiu, E não disciplinou, Não disciplinou, Então, Para que isso não aconteça, Estabeleça, Limites, Amém, Meus irmãos, Estabeleça, Limites, É claro, Que eu estou falando isso aqui, Mas não estou mandando, Espancar os filhos, Não estou mandando, Ser ignorante, Grosso, Áspero, Não, Tente conquistá-los, Com a conversa, Com a oração, Ser amigos deles, Chegue primeiro do que aqueles amigos, Que vêm só desviar os seus filhos, Para o mal, E procure ensiná-los, Guiá-los, Os filhos devem ter, E limite, E não ficarem entregues, A si mesmo, Amém, Irmãos, Veja o que Salomão diz, Provérbios 29 e 15, Livro de Provérbios, Capítulo 29 e 15, Tudo o que eu estou falando, Está nas escrituras, Amém, Meus irmãos, Por isso eu gosto de ler, Talvez pareça cansativo, Mas, A palavra de Deus, Ela é a verdade absoluta, O que eu falo, Pode ser que, Seja muito vazio, E não seja, Não é isso, Há pessoas que, Querem ouvir também, O fundamento da palavra, Capítulo 29, E o versículo 15, Diz, A vara e a repreensão, Dão sabedoria, Mas o rapaz é entregue, A quem? Diga comigo, A si mesmo, Em vergonha, A sua mãe, Não é? Às vezes se entrega, Os filhos, Quando não se entrega, Os outros, Não entrega a empregada, Ou a creche, Entrega a ele mesmo, Ele faz o que quer, Não irmãos, A palavra de Deus, Ensina, A ter limites, Não é? A ter limites, Estutícia, Que quer dizer, Sem discernimento, Sem bom senso, O filho cresce, Sem discernimento, Sem saber, O caminho que, Deve tomar, Não é? Então nós, Precisamos ter esse cuidado, Veja, Irmãos, Eu sei que tem um lado positivo, E ele se compara, Ao pai celestial, Mas, O pai do filho pródigo, Eu estava lendo, Nesta tarde, A bíblia, E me chamou a atenção, Observe, Vamos ler, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, E o versículo 12 e 13, Leia aí, Capítulo 12, Digo capítulo 15 de Lucas, Versículo 12, E o versículo 13, Nos diz assim a palavra, Vamos ler do versículo 11, E disse, Um certo homem, Tinha o que? Dois filhos, E o mais novo, O mais moço deles, Disse ao pai, Pai, Dá-me a parte da fazenda, Que me pertence, E ele repartiu por eles, A fazenda, E poucos dias depois, O filho mais novo, Ajuntando tudo, Partiu para uma terra, Longínqua, E ali, Fez o que? Desperdiçou, A sua fazenda, Vivendo como? Dissolutamente, Havendo ele gastado tudo, Houve naquela terra, Uma grande fome, E começou a padecer o que? Necessidade, Observe irmãos, O filho, Eu estava pensando, Hoje de tarde, Enquanto lia, Orava, E dizer, Meu Deus, Me dá uma palavra, Me ajuda, Abra minha mente, O meu coração, Para trazer a palavra, A tua igreja, E eu pensava, Será que não, Faltou uma palavra, A esse pai da parábola? Um limite, Uma decisão, O filho mais novo, Não é? O filho mais novo, Chega para ele, Aquele não era o tempo, De ir repartir a herança, A herança, O pai só, A herança só é repartida, Quando o pai já não, Não existe, Não era tempo, Se vê que, A herança, Foi dada, Numa fase precoce, Da vida daquele rapaz, Ele era o mais novo, O pai não teve, Pelo menos a iniciativa, É claro que é uma parábola, De dizer assim, Meu filho, Tu és muito novo, Tu não sabes ainda, Gerir, Administrar, Uma herança, Uma herdade, Como é que eu vou partir, E te dar, A herança, Competia, Ou seja, Era a propriedade, Do pai, Ele não tinha, A obrigação de dar, Tinha irmãos, Não, senhor, Ele ainda estava em vida, Não é? Tinha um filho novo, Esse filho, Pelo, Pelo caráter dele, Que nós vemos, Era um filho, Dissoluto, Pecador, Desobediente, Viciado, Desequilibrado, Prostituído, Gastou, De toda forma, O que a herança, Que lhe correspondia, Mas o pai, Não teve o cuidado, De livrá-lo, Dessa destruição, Não estabeleceu, O limite, Não senhor, Você é muito novo, Eu ainda estou vivo, Deixa para partir, A herança, Quando eu já não existia aqui, Você precisa aprender, Você quer correr demais, Não é verdade irmãos? Não, Você tem que esperar, Meus irmãos, Deus nos colocou para isso, Deus nos colocou, Para orientar os nossos filhos, Para aconselhá-los, Para mostrar, Indicar o caminho, Conversar com eles, Sobre a profissão, Que eles querem escolher, Qual a melhor, Não é? Qual a iniciativa, Que ele deve tomar, Esse é o papel dos pais, Não é? Deus não vai descer do céu, E dizer ao filho, Não, Porque a Bíblia é muito clara, Diz ensina, Amém meus irmãos? Ensina o teu filho, Ensina o menino, Ora, Jejua pelo teu filho, Pede direção a Deus, Para orientá-lo, De forma sábia, Conversa, Dialoga com ele, Seja amigo dele, Conquiste-o, Antes que, Os inimigos, Daí do mundo, Venham conquistá-lo, Então, Observe, Eu estava pensando, Por que esse pai, Não deu um conselho, Veja o que aconteceu com ele, E poucos dias depois, O filho mais novo, Ajuntando tudo, Partiu para uma terra longínqua, E ali, Desperdiçou a sua fazenda, Vivendo o que? Dissolutamente, E havendo ele gastado tudo, Houve naquela terra, Uma grande fome, E começou a padecer necessidades, E foi, E chegou-se a um dos cidadãos, Daquela terra, O qual mandou, O qual mandou, Para os seus campos, Apacentar o que? Porcos, Irmãos, Faltou, Uma palavra, Do pai, É verdade ou não é irmãos? Faltou, A referência, Do pai, Faltou a voz, Da experiência, Do pai, Para livrar, O seu filho, Daquele desastre, O mais novo, Nesse sentido, O limite, Serve como, Deus, Determinou a Moisés, Quando o Senhor falou, A Moisés, E disse assim, Orienta os hebreus, A quando construírem uma casa, Colocar parapeitos no teto, Para que, Ninguém caia de lá, E se acidente, E haja, Sangue, Mancha de sangue, Na casa, É Deuteronômio 22, E 8, Leia aí, Deuteronômio, Vocês sabem que os tetos da casa, Naquele tempo, Servia, Era, Era reto, Horizontal, Não era como os tetos de hoje, Porque até servia para a família, Descansar, Nos momentos mais frios, À noite, Também para colocar o trigo, Bater a semente, No teto, Era como o piso de uma casa, Se fazia, Claro que de um material, Muito rudimentar, Não é, Adobe, Com madeira, Era diferente, Algumas pedras, Era diferente, Dos tetos de hoje, E Deus orienta, É, Ah, No Talmud, Irmã, Eu já tive, Esse volume, Que trata, Justamente, Da construção da casa, Para dar segurança, É, Para não ver, A nudez do vizinho, Nunca, Podia se, Construir a casa, Com porta, Na frente da porta, Do vizinho, Para que não veja a nudez, Diz o Talmud, Babilônico, É, Infelizmente, Eu tinha, Alguns volumes, E, Vendi, Quando viajei, O campo missionário, Mas, Me faz falta, Mas, Eu quero dizer a vocês, Que, Aqui, A palavra de Deus, O Senhor Deus, Orienta Moisés, Capítulo 22, E o versículo 8, Diz assim, Quando edificares uma casa nova, Farás o que? No telhado o que? Um parapeito, Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, Se alguém, De alguma maneira, Cair dela, Quer dizer, Vocês sabem o que é um parapeito? Sim ou não irmãos? Não é? Para que não caíssem, É, E os limites, Que nós estabelecemos, Para nossos filhos, São parapeitos, Que guarda, Que protege, Amém, Meus irmãos? Não são somente limites, São proteção, Amém? Quando nós estabelecemos limites, Para os nossos filhos, Não estamos sendo chatos, Não estamos, Estabelecendo, Impedindo eles, Não, Estamos protegendo, Amém, Meus irmãos? Estamos protegendo, Para este mundo, Que está aí fora, Deus advertiu aos hebreus, Quando construíssem uma casa, Colocarem parapeito no teto, Já que era, Era horizontal, E não como os de hoje, Não é isso? Nós vemos essa advertência, Como lemos 22 e 8, Uma família sem parapeito, Como limite, Está exposta, Aos acidentes, Se quiser que o seu filho, Lhe reverencie, Estabeleça correção, Como limites, Amém, Meus irmãos? E ele vai aprender, Ele respeitar, Quando os pais, Não começam, Desde a idade tenra, A ensinar, A aconselhar, A orientar, Depois fica reclamando, Meus filhos não me obedecem, Meus filhos não me respeitam, Meus filhos não me reverenciam, Mas você cuidou, Você semeou, Você aconselhou, Você orientou, Você os criou, À vontade, Sem limite, Sem orientação, Principalmente os casais, Casados, Recém casados, Que vão ter filhos, Vá se preparando, Amém, Irmãos? Para cuidar, Hebreus, Capítulo 12, Versículo 5, Abra sua Bíblia em Hebreus, Capítulo 12, Claro que fala do Pai Celestial, Mas tem lições importantes, Para a nossa vida aí, Capítulo 12, Capítulo 12 de Hebreus, Versículo 5 ao 9, Nos diz assim, E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, Não despreze, Aí está falando a vocês, Filhos, Dizem, Não despreze o quê? A correção do Senhor, A correção do Pai, E não desmaieis, Quando por ele fores repreendidos, Repreendido, Porque o Senhor corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho, Não é assim que os pais agem com a gente? Sim ou não, irmãos? Agem com a gente? Aí diz aqui, Porque o Senhor corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho, Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, Se suportais a correção do Pai, Físico, Biológico, Ele está tratando você como filho, Desde já eu já disse que há limites, Não pode se espancar os filhos, Não pode deixar marcados os filhos, Não, aí você está espancando, Já cometendo o crime, Porque o Senhor corrige o que ama, O versículo 7 diz, Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, Porque que filho há, A quem o Pai não, Não corrija, Mas se estáis sem disciplina, Da qual todos são feitos os participantes, Sois então o que? Bastardos e não filhos, Além do que tivemos nossos pais, Segundo a carne, Para nos correr, E nós fazemos o que? Os reverenciamos, Amém meus irmãos? Nós o reverenciamos, Quando os pais criam os filhos com limite, Os filhos aprendem, Respeitá-lo, Reverenciá-lo, Não entre nessa onda aí não, De filho está chamando, José, João, Isso é um sistema lá de fora, Irmãos, Nós somos um povo especial, Zeloso, De boas obras, O nosso modelo, Está aqui irmãos, Na palavra, Esta é a nossa, A nossa regra de vida, É, Eu estou vendo, A falta de respeito, Até dentro da igreja mesmo, Trata os pais como sejam o seu parceiro, A mãe, Tem que haver respeito, Voltemos a Gênesis, Que a hora está passando, Voltemos a Gênesis, Capítulo, Qual foi o capítulo que nós iniciamos? 30, 34, Muito bem, Voltemos a, Capítulo 34 de Gênesis, Diz, E saiu de Ná, Filha de Leia, Que esta dera a Jacó, A ver o que? A ver o que? As filhas da terra, A ver o que? As filhas, As filhas da terra, Ela saiu para ver as filhas da terra, Onde você vai mesmo? Ah, eu vou ver as moças do mundo, Vou ver as meninas, As garotas do mundo, Vou fazer amizade aí com elas, Recém havia chegado, Naquela cidade, Já sai, Sem destino, Conhecer, As jovens ímpias, Sem nenhum critério, Sem nenhum acompanhamento, Quando não estabelecemos limita aos nossos filhos, Nunca ensinamos a ser seletivos, Nas escolhas de suas amizades, Me estão ouvindo? Repita, irmãos, Repita comigo, Quando não, Quando não, Estabelecemos limites, Estabelecemos limites, Aos nossos filhos, Aos nossos filhos, Nunca ensinamos, Nunca ensinamos, Claro que é os nossos filhos, Não é? A ser o que? A ser seletivos, Na escolha, Na escolha, De suas amizades, De seus amigos, Ela sai, Sai, Como uma pessoa que não tem pai, Não tem mãe, Não tem rédea, Não tem nada, Ela sai, Para bater papo, Para conhecer as moças ímpias da cidade, Pagães da cidade, E isso traz muito prejuízo, Pois sem limites, Eles não aprendem a separar o precioso do, Do vil, Aquilo que é bom e aquilo que é ruim, Tem moças, irmão, Que não sabem, Parece que vivem aérea no mundo, No espaço, Tudo para ela está bom, Entra na internet, O cara aparece lá, Com a fotografia de outro, Bem bonitão, E ela, Não tem pai, Não tem referência, Não tem mãe, A mãe não acompanha, Não procura ver, É? Ela, Às vezes, Uma menina de, De nove, dez, doze anos, Irmão, Na igreja, Conversa, Bate papo, O cara marca encontro, Ela vai-se embora, Não tem rédea, Não tem governo, E depois, Ah, igreja, Orem, Porque minha filha desapareceu, Porque você é displicente, Você não cuida, Você não tem regra, Você não tem limite, Você não vigia, Você não é atalaia, Na sua casa, Você não é atalaia, Na sua casa, É? E Deus disse, Através do profeta Jeremias, Diz, Se tu souberes separar, Jeremias 15 e 19, O precioso do vinho, Serás como a minha boca, E é interessante, Uma coisa que, Deus diz aí a ele, Não é? Nós temos, Irmão, Como os líderes do lar, Ensinar, Discernir, Entre o certo e o, Errado, Isso começa lá atrás, Quando criamos limite, Estamos ensinando, E é uma obrigação nossa, Leia Ezequiel 44 e 23, Que é claro que é o dever dos líderes, Nós, Como obreiros, Como pastores, Ensinar o povo, 44 e 23, E a meu povo, Ensinarão, A distinguir, Entre o santo, E o que mais? E o profano, E o farão, Discernir, Entre o impuro, E o puro, É? E o puro, Um filho bem ensinado, Irmão, O pastor não precisa estar dizendo, Você não pode fazer isso, Não, Eu aprendi em casa, Eu aprendi em casa, Amém, Meus irmãos? Mas quando é, Tem reidado, A primeira coisa que você faz, Para não ter trabalho, É entregar um celular, O seu filho, A sua filha, Para ficar livre, Para ir dormir, Para ir assistir, Televisão, É? Dar um celular, É, E o filho, A filha, Fica ali, Nas redes sociais, E você, Com o dedo na boca, Feito um durminhoco, Vigia dormindo, Sentinela dormindo, Atalaia dormindo, Descuidade satanás, Trabalhando, Trabalhando, Ele está lá, Dentro da tua casa, Através das redes sociais, Trabalhando, Com a cabeça do teu filho, E as vezes irmão, Há filhos que adoecem, Sabia? Não sabe, Cresce sem saber interagir, Porque ele criou no mundo dele, A bolha dele ali, É? Chega perto, Aí está com o iPad, Mãe, Me desce o iPad, Pai, Me desce o iPad, E leva para lá, Vai lá para dentro do quarto, E fica lá mexendo, E o pai não liga, A mãe não está atenta, Não tem responsabilidade, E depois, O filho está doente, Enfermo irmão, Viu? Enfermo, Não sabe interagir, É antissocial, E o que foi isso? Tecnologia na cabeça dele, Antes do tempo, Celular antes do tempo, E quando não começa a mocinha, Namorar irmão, Até com homens casados, E a responsabilidade é toda sua, Procure ver com quem seus filhos estão andando, Quem são seus amigos, Aonde vão, E onde estes levam seus filhos, Não é só na escola, Na vizinhança, Mas na igreja também, Não confie, Jesus disse, Que o reino dos céus, É semelhante a uma semente, Que foi semeada, E o que foi que aconteceu? A semente, Brotou, Cresceu, Cresceu, E quando ela cresceu, Viu? Tornou-se o que? Uma árvore frondosa, E Jesus disse, Vieram as aves, De onde? Dos céus, As aves vieram, E fizeram nela o que? Ninho, E se você estuda, O texto original, Vai ver que aquelas aves, Não são, Aves limpas, Segundo a lei, Dos hebreus, Não, Eram aves imundas, Aves de rapinha, É abuítres, São abuítres, São corvos, E se fosse hoje, São urubus, Que estão, Irmão, Dentro da igreja, Filhos maus criados, Viciados, Acostumados, E as vezes vivem dentro de uma casa, Que não tem pudor, Não tem respeito, A televisão é ligada, Assiste tudo que não presta, O pai, A mãe e os filhos, E você diz, Não, Meu filho foi para a igreja, Minha filha, Mas está com quem? Quem é esse rapaz? É filho de quem? Onde é que ele mora? Quem é essa moça? E aquele rapaz que você conversa tanto, Lá na porta da igreja, Quem é ele? Eu estou dizendo, Que eu fiz assim com os meus irmãos, E tem uma coisa, Eu tinha que sair com a minha esposa, Era mais de 80 congregações, Eu tinha que sair, E eles tinham que ter um lugar fixo, Para cultuar, Porque eles tinham que participar, Da união de adolescentes, Que eu já tinha criado ali, Em São Lourenço, Eles precisavam ter união de adolescentes, Eles precisavam cantar no coro de adolescentes, Eles precisavam participar dos trabalhos, A escola dominical, Eles precisavam estar nas classes de adolescentes, De criança, Ai irmão, Mas eu deixava vigia, Eu deixava vigia, Eu tinha diácono, Tinha membro da igreja, Que eu podia confiar, Eu dizia, Fique de olho, Fique de olho, E quando eu chegava, Se ele não viesse a mim, Eu ligava para ele, Irmão fulano, Irmão Silvirino Contente, Irmão Reginaldo, Irmão Tavares, E como foi que eles, Ah, um estava lá fora, Na hora da escola dominical, Conversando com os colegas, Lá no posto, Naquela cantina que tem na frente, Quando eu chegava em casa, Eu não precisava dar, Eu só chamava ele, E dizia, Meu filho, Você, Não é da classe e tal? Sim, E por que não estava? E o senhor viu? Eu disse, Vi, Vi, Eu vi, Como foi que o senhor viu, Se o senhor foi lá para Besouro, Lá para Kizanga, Eu vi, Porque eu deixei olhos lá, Olheiros, Sabe para ver, Quem é ele? Eu digo, Eu vou dizer, Ele está fazendo o bem para você e para mim, Eu vou dizer para você ficar com raiva dele? Não, Eu não vou dizer não, Mas saiba que toda vez, Quando você ficar, Tem gente lhe olhando, Tem gente lhe olhando, Tem gente lhe olhando, Viu? É, O vigia está aí, Está de olho, Não, Mas Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus entregou a você para cuidar, É você que tem que cuidar, É você que tem que cuidar, Não pense que por vir à igreja, Está livre de más influências, Está livre de más influências, De coleguinhas que vivem na igreja, Mas a sua intenção é outra, Tem um histórico lá no lar, Às vezes de violência, De outras práticas que não vou citar aqui, Outras práticas, Viu? Olha irmãos, Eu fui missionário, E às vezes eu tinha que viajar com minha esposa, Mas eu preferia trazer a irmã para dentro de casa, E ficar com meus filhos, Deixava comida, Deixava tudo, Do que mandar meus filhos e minha filha dormir na casa dos outros, Eu não sei o palhá como é, Eu não sei se lá ele tem um tio, Eu não sei como é, Que pratica coisas imorais com as sobrinhas, Ou com os filhos, Eu não sei, Eu não conheço, Eu conheci uma família no campo missionário, Que perdeu o filho, Filho, Vou estudar na casa do coleguinha, Vá meu filho, E dormia por lá, Quando foi daqui a pouco, Ele estava viciado na cocaína, E perdeu o filho, Perdeu irmão, Perdeu ele, Ah, mas eles não obedecem, Porque você não começou de cedo, Não começou a trabalhar cedo, Quando a planta é terra, Você começa a trabalhar, Sim ou não irmãos? Você não quer ter trabalho, Não quer ter trabalho, Você é um pai descuidado, Uma mãe descuidada, Né? E o, Não só lá fora, Aqui dentro, Está cheio de amiguinhos perigosos, Cuida do teu filho, Cuida da tua filha, Né? Veja o que faz um mau amigo, Eu vou concluir, Abra a sua Bíblia, Segundo Samuel, Segundo o livro de Samuel, Nada, Nada, irmão, Manda a filha dormir na casa dos outros, Que é isso, irmão, Se você discorda, Problema seu, Problema seu, É? Pode ser que o incrédulo me esteja ouvindo, Sem ignorância, Claro, Porque você é do mundo, É do sistema do mundo, Tudo que acontecer por lá, Não tem problema, Mas aqui, É o povo de Deus, É o povo santo, Que caminha para o céu, Segundo o livro de Samuel, É o capítulo 13, Vamos ler do versículo 2, Vamos ler do versículo 1, Capítulo 13, Talvez seja o último texto que eu leia, E aconteceu depois, Disso, Que tendo Absalão, Filho de Davi, Uma irmã, Como? Formosa, Ou seja, Linda, Cujo nome era, Tamar, Aminon, Filho de Davi, O que foi que aconteceu? Amoa, Era irmão dela por parte de pai, E não de mãe, E angustiou-se, Aminon, Angústia satânica, Não é? Até adoecer por Tamar, Sua irmão, A paixão doentia, Porque era o quê? Porque era virgem, A moça era virgem, E parecia aos olhos de Aminon, Dificultoso, Fazer-lhe o quê? Coisa alguma, Tinha porém, Aminon, E que era que ele tinha? Que era que ele tinha? Um amigo, Que visitava a casa real, Que sentava-se à mesa do rei, Que era par, Que era amizade ali dentro, Ah, Esse menino é mesmo que ser meu filho, Não é? Aí disse, Cujo nome era o quê? Jonadabe, Filho de quem? De Simeia, Irmão de quem? De Davi, Quer dizer, Era primo de Aminon, E primo dela, Aí veja só, E era Jonadabe, Esse amiguinho de Aminon, Homem o quê? Muito sagaz, Sem vergonha, Perigoso, Não vou dizer outras coisas, Que crente não diz aqui, Mas vocês sabem, Aí diz, E ele lhes disse, Porque tu de manhã, Em manhã, Tanto emagrece, Sendo o filho do rei, Não me o farás saber a mim? Então lhe disse Aminon, Amo Atamar, Irmã de Abissalão, Meu irmão, Ela era irmã dele também, E Jonadabe lhe disse, Veja que conselho diabólico, Deita-te na tua cama, E finge-te doente, E quando teu pai, Te vier visitar, Diz-lhe, Peço-te que a minha irmã Tamar, Venha, E me dê de comer pão, E prepare comida, Diante dos meus olhos, Para que eu a veja, E coma da sua mão, Davi irmão, Que depois a gente vai estudar, A família de Davi, E você vai ver, Os problemas da família dele, Como era que Davi agia, Como Davi resolvia, Os problemas, A gente vai ver mais na frente, Aí Davi, Porque como é que, Um pai, Um filho, Que é meio irmã da filha, Linda, Diz, Eu quero comer, Na mão de fulana, Que era ele, Que negócio é esse? Porque eu vou lhe dizer, Irmão, Tem umas coisas na igreja, Que às vezes eu não concordo muito não, Muito, Mesmo entre irmã e irmão, Muito beijo, Muito agarrado, Muito negócio, Eu não concordo com isso não, Sabe? Concordo com isso não, Porque eu já vi muita coisa, Eu vou completar 70 anos, Eu já vi muita coisa, Na igreja também, No mundo já nem se, Não tem mais limite, Filho, Rapaz e a moça, Ou adolescente, Eu quero dormir só com minha irmã, Que negócio é esse, Rapaz? Tu é irmão, Mas tu é homem, Ela é mulher, É por isso que acontecem as coisas, Irmão, Eu fui criado, Numa família de 13 filhos, Mas a gente tinha que ter respeito, A gente não ficava de sunga, Na frente das nossas irmãs, Abrindo as pernas, E meu pai dizia, Tenha vergonha, Suas irmãs estão tudo aí, É irmão, Mas pastor, O senhor tem coragem de falar isso? Claro, Se sou eu que tenho que falar mesmo, Aí vamos, Versículo 6, Deitou-se, Pois Aminon, E fingiu-se doente, E vindo o rei visitá-lo, Disse Aminon ao rei, Peço-te que minha irmã Tamar, Venha e prepare dois bolos, Diante dos meus olhos, Para que eu coma de sua mão, Mandou então Davi a casa, A Tamar dizendo, Vai a casa de Aminon, Teu irmão, Veja que coisa, E faz-lhe alguma comida, E foi Tamar a casa de Aminon, Seu irmão, Ele porém, Estava o que? Deitado, E tomou massa, E a amassou, E fez bolos, E fez bolos, Diante de seus olhos, E cozeu os bolos, E tomou a assadeira, E os tirou adiante dele, Porém ele recusou comer, Veja que sem vergonha, E disse Aminon, Fazei retirar todos da minha presença, E todos se retiraram dele, Então é muito consentido, Não é irmão? Você viu que tem casa aqui, Que os pais, Irmão, A família, É consentida, Não é irmão? Tire todo mundo daqui, Eu quero ficar só com minha irmã, Que não era nem irmã dele, Era meia irmã, E diz o versículo 10, Então disse Aminon a Tamar, Traz-me a comida à câmara, E comerei da tua mão, E tomou Tamar os bolos que fizera, E os trouxe a Aminon, Seu irmão à câmara, E chegando-lhes, Para que comesse, Pegou dela e disse, Vem, deita-te comigo, Digo, irmã minha, Porém ela lhe disse, Não, irmão meu, Não me fosses, Porque não se faz assim em Israel, Não faças tal o quê? Loucura. Olha, irmão, Ela tinha um caráter bom, Essa moça, Além de ser linda, Porque tem pessoa que é bonita, Aí explora, Porque tem uma beleza, Aí explora, É sem vergonha, Sabe, irmão? Explora, Vive se aproveitando, Porque é bem feita de corpo, Porque é bonita, Tem um olhar bonito, Aí fica, E furtucando, Conquistando, E tu vai encontrar o caminho, Que tu vai te arrepender, Porque com o pecado, Não se brinca, Com o fogo, Não se brinca, Sem se queimar, Mas tamar, Disse, Espera aí, Meu irmão, Isso é loucura, Mas como ele era mais forte do que ela, Obrigou, E violentou a irmã, É? Violentou a irmã, Por causa de um conselho, Irmão, Conselho, Conselho de um amigo perverso, Diabólico, Satânico, E tem muitos, Para que seja amigo dos seus filhos, Você tem que estabelecer critérios, Limites, Não é todo mundo que pode ser amigo do seu filho, Não, irmão, Não, Não, Mas ele, Ele, olha, Ele já fez isso, Já fez aquilo, Não, Mas o bichinho, Para estar com os meninos, Ah, Tu vai contaminar a tua casa, Tu vai esconder, Contaminar a tua casa, A critério, Que são prioritários, Para ser amigo, Do filho do crente, Eu estava lendo o Salmo 119, Um versículo aí, 119, Versículo 63, Veja aí, Salmo 119, Versículo 63, Diz assim, Companheiro sou, De todos os que, De todos os que, E dos que guardam os teus, Para ser amigo meu, Tem que guardar, Os preceitos do Senhor, Amigos que amam a palavra, Os seus filhos merecem amigos que amam a palavra, Amigos que amam a oração, Como os de Daniel, E quando ele se viu no aperto, Foi para os seus amigos, E disse, Vamos separar um momento de oração, Uns dias de oração, Para que Deus, Revele qual foi o sonho do rei, Amigos de oração, Amigos que buscam a presença de Deus, Que ensinam, Que influenciam, Eu fui influenciado, Ainda que eles tenham idade maior que eu, Mas por amigos, Que gostavam de orar, Às vezes eu estava no piso, Brincando com meus irmãos, Ele chegava, E dizia assim, Aí eu, Vamos orar, Vamos para o ciclo de oração, Em tal lugar a pé, No sol quente, Ah, Irmão, Saí da Vila da Roque, E lá para, Jaboatão a pé, Dois carneiros a pé, Menino, 14, 13, 14, 15 anos, E eu os acompanhava, E tinha um deles, Irmão, Que, Ele orava tanto, Que o joelho, Já estava ferido, Ele usava duas almohadinhas, Assim, Dois travesseirinhos, Amarrados no joelho, E eles me botavam lá, E eu só podia me levantar, Quando eles se levantavam, Aí eu ficava, Sem sentir os cotovelos, Os joelhos, Se eu ficasse assim, Me mexendo muito, Ele dizia, Jesus, Tira essa preguiça de Ailton, Jesus, Mas era Jesus me formando, Irmão, Era Jesus me formando, Aleluia, 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 Tinha um deles, Que não sabia ler, E ele gravava os versículos, Porque eu lia para ele, Ele dizia, Vamos lá em casa, Eu disse, Já sabia, Aí, Me fazia ler, Eu li todo o novo testamento, Para ele, Aí eu terminava de ler, Efésios, Ele disse, É, Aí eu, Quando eu ia terminando, Irmão, Eu ficava pensando, Eu dizia assim, Ô Jesus, Está terminando, Meu Deus, Não aguento mais ler para esse irmão, Já está terminando o livro de Efésios, Ele, Quando eu terminava, Ele dizia, Foi tão pequenininho, Cinco, Seis capítulos, Vamos ler Filemon, Eita, Era Deus trabalhando, Era Deus dizendo, Eu estou te preparando, Estou te preparando, Eles não vivem mais, Mas eu estou aqui, Servindo a Deus e a igreja, Não é? Então, Podemos ter amigos incrédulos? Sim, Porque quando eu falo, Até parece que não pode ter amigos, Sim, Agora tem, Uma observação, Vamos ler a Bíblia? É o último versículo que eu quero ler com vocês, Jeremias 15 e 19, Eu posso ter amigos incrédulos? Porque pelo que o senhor disse aí, Vocês já perceberam que Jesus tinha amigos incrédulos, Irmão? Mas nenhuma vez Jesus se deixou influenciar, Pela cultura deles, Jesus ia, Evangelho neles, Verdade de Deus nele, Não é irmão? A casa virava uma igreja, Quando Jesus chegava, Agora você vai, E vai fazer o que eles fazem, Participar do que eles participam, Olha aqui, Aqui está, Aqui está o limite, Aqui estão os paradigmas, Para que você estabeleça uma amizade com o incrédulo, Diz assim, Portanto, Assim diz o Senhor, Se tu voltares, Então, Te trarei, E estarás diante da minha, E se apartares o precioso do vio, Serás como a minha boca, Tornem-se, Repita após mim, Tornem-se, Eles para ti, Mas não voltes tu, Mas não voltes tu, Para eles, Eu gosto mais como diz a versão espanhola, E eu anotei aqui hoje, Eu olhei na versão Casiodoro e diz assim, Essa expressão, Que diz aqui, A última parte, Tornem-se eles para ti, Mas não voltes tu, Para eles, Diz assim, Convertam-se, Ejos, A ti, E tu, Não, Te conviertas, A eles, Ou a ellos, Como o argentino, Então, O que quer dizer, A versão espanhola, Eles se convertam a você, Eles fiquem como você, Parecido com você, Fale a sua linguagem, A sua influência, Não é? Eles tem que aprender, A sua cultura, Amém, Meus irmãos? A sua espiritualidade, E tu, Não te convertas a eles, Tu não fiques como eles, É o que diz o Salmo I, Se ele não quer, Então, Não dá para ser, Não dá para ser, Amigo, Não dá, E quando eu chego perto deles, Só quer conversar, O que não presta, Só quer tirar brincadeira, Sem vergonha, Só quer mostrar, Revista imoral, Aí não dá, Irmão, Eu não vou querer, Um companheiro desse, O Salmo I, Salmo I, O que é que diz o Salmo I, Abra a sua Bíblia, Bem-aventurado, Do varão, Que não anda, Segundo o conselho, Dos ímpios, Nem se detenha, O caminho dos, Nem se assenta, Na roda dos, Escarnecedores, Antes, Tenha o seu prazer, Na lei do Senhor, E na sua lei, Medita, De dia, É de noite, Irmão, Vamos fazer uma viagem, Um passeio, É, Vai fazer o que, Você vai para a igreja? Não, Então não dá, Esse passeio não dá para mim, Esse passeio não dá para mim, Eu já estudei aí fora, Já trabalhei, E os colegas de escola, Como colegas de faculdade, No período curto que eu passei, Como os colegas de trabalho, Sempre me chamavam, Na sexta-feira, Os colegas do banco, Irmão, Vamos, Digo, Eu não faço isso não, Mas rapaz, Nenhuma menininha, Dá uns abraços, Eu digo, Isso não faço, Mas tu é solteiro, Mas eu não faço, Porque eu sou crente, Então vamos, Para a boate, Tomar, Não vou, Você não vai não, E para tal lugar, Também não vou, E tal coisa, Também não faço, Então você não é desse mundo, Eu disse, Acertou, Você acertou, Eu não sou deste mundo, Eu sou de lá, Eu sou de lá, Você é de lá, Você é de lá, Irmão, Você é de lá, Lembre-se disso, Amém? Eu sou de lá, Eu sou de lá,